A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 54 a 59 Naquele tempo Jesus dizia às multidões Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente Logo dizeis que vem chuva E assim acontece Quando sentis soprar o vento do sul Logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece Hipócritas Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu Como é que não sabeis interpretar o tempo presente Porque não julgais por vós mesmos o que é justo Quando pois tu vais com o teu adversário Apresentar-te diante do magistrado Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho Senão ele te levará ao juiz O juiz te entregará ao guarda E o guarda te jogará na cadeia Eu te digo Daí tu não sairás Enquanto não pagares O último centavo Querido irmão, querida irmã Os sinais dos tempos Não nos preocupemos Não nos preocupemos tanto Pensando que vamos ver aí um relâmpago No céu e de repente Luzes, escuridão, nuvens e tudo isso Não pensemos tanto nisso Os grandes sinais dos tempos Eles acontecem com os apelos que a própria história nos apresenta Jesus até dá um exemplo muito simples Você está em litígio com alguém O grande sinal que Deus quer lhe mandar É através daquele acontecimento Pedir que você aproveite Para criar um ambiente de paz E reconciliação com a outra pessoa Esse é o apelo que Deus nos faz Nós temos notícias de muita violência De roubos, de corrupção De não sei quantas coisas em nosso tempo Esses sinais Sejam um alerta da parte do Senhor Para cada um de nós Afim de vivermos de uma forma diferente Respondermos aos apelos de Deus E sermos homens e mulheres Renovados no Espírito de Cristo E essa renovação interior Nos traga um compromisso maior Com os valores do reino de Deus E nós ajudaremos a construir esse reino Que nosso Senhor abra os nossos corações Estejamos sim, cada vez mais Abertos aos sinais Que a cada dia Ele mesmo nos oferece É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto